Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Aki, mas pra vocês terem vocês comigo. Galera, do último episódio de preço eu pensei muito nos próximos passos aqui, e meio que agora a gente, como se diz zero o jogo, a gente já tá extremamente lucrativo, mesmo na depressão e tudo mais, a gente tá ganhando muito dinheiro aqui. Então existem algumas possibilidades, eu poderia tentar comprar alguma empresa, eu poderia expandir os meus negócios, tem algumas coisas a se fazer aqui. Então eu decidi, uma das coisas que eu vou fazer, que é uma das coisas que eu acho legal dentro desse jogo, uma das coisas que eu acho bem legal dentro desse jogo, é se tá uma subsidiária, nós vamos fazer isso. E como que eu vou fazer isso? A primeira coisa que eu vou fazer é emitir uma Bound, eu quero emitir uma Bound aqui de 20 milhões, vamos pagá-la em 5 anos, acho que tá tranquilo, 720 mil, de boa, é uma Bound pequena, não é uma Bound grande. Poderia pagar em 10, mas aumenta muito o tempo, então 5 anos aqui tá tranquilo, um cupom REI de 3,85 pra mim tá ótimo, tá? Então vamos emitir aqui 20 milhões de dívidas, emitimos 20 milhões de dívidas, tá? Right away, right away, o que que eu vou fazer aqui, já que eu emiti? Eu vou vir aqui com a minha empresa, tá? Com a minha empresa de seguros e vou comprar essas Bounds, se eu conseguisse. Hello there, cadê? What? Why? Por que que não? Ah, tá aqui. Por isso. Vou comprar essas Bounds aqui, tá? Pra que ela ganhe esse cupom REI, não outras empresas, vai ter que sobrar um pouquinho ali, mas tudo bem. Ah, e agora galera, eu tenho 35 milhões ali, o que que eu vou fazer? Vou fazer uma ação financeira aqui, nós vamos setar uma subsidiária, eu já tinha até colocado ela aqui, ó, Eletro Waka, tá bom? Ah, então vamos colocar aqui os 25 milhões, salvo engano eu preciso de 25 milhões pra poder setar uma corporação. Ah Waka, por que que você ficou com 10 milhões ainda? Vocês vão ver, calma aí, calma aí. Vamos setar essa subsidiária, pum. Vamos escolher o CEO pra ela, tá? Ah, eu já tinha dado uma olhada no CEO, eu espero que ele esteja disponível pra ser contratado, cadê? Ah, era esse? Não. Cadê? Letterwoods, Watchful, Cosméticos, Aparelhos, era esse? Não. Jewellery, Care Products, tinha um muito insano aqui, galera. Ué, pera, deixa eu achar ele que eu não achei agora. Aqui, galera, pronto. Ah, essa mulher aqui, Communication Device, tá em 90, tá? Ah, o nível dela, e ela é muito boa em Farm, Manufacturing, Research e Raw Material Products. Sabe o que significa isso? Significa que basicamente é um, é um, como se diz, um CEO perfeito pra nossa companhia, tá? Vai produzir Communication Device. Então, vamos contratar ela. Vamos contratar ela aqui. 5 milhões, muita grana, muita grana. Mas tudo bem. A Query Tech, tudo bem? Cell Tech, Backward Integration, eu vou até aumentar um pouquinho, por mim pode fazer até mais. Ela pode voltar atrás e produzir os Raw Materials dela, não tem problema nenhum. Eu não quero que você expanda em Retail, em Produção, tudo bem? Não em Mídia, não em Software, não em Internet, não em Banking. Não em RD, RD, tudo bem. Não em Real Estate, não em Telecom e não em Insurance. Nada disso, tá bom? Produção, desculpa. Eu vou habilitar tudo? Eu poderia deixar só Communication Device e Home Appliance, na verdade. Poderia deixar só os dois. Eu gosto da ideia dela brincar só com os dois aqui. Pra mim tá tranquilo. Não precisa mais do que isso. Communication Device, Home Appliance e Computer. Pode ser as três coisas aqui. E Electronic Products. Apesar de que eu achar que Electronic Products não vai valer a pena. Por que, galera? Aqui, como eu já tenho alguma experiência no jogo, eu sei mais ou menos o que vai, que item que você precisa pra produzir os outros produtos manufaturados, certo? Então aqui meio que eu tô fechando o escopo em alguns Raw Materials, em alguns materiais necessários pra produzir coisas dessas classes, tá? É basicamente isso, tá, galera? As políticas. Vamos mudar aqui. Isso aqui tá tranquilo. Isso aqui eu não preciso mudar nada. Nunca vender abaixo do custo. Isso é bom. Better Supplies. Qualquer firma. Tranquilo. Better Products to Sell in Retail. Ele não vai ter retail, então isso aqui não faz diferença nenhuma. Vou colocar aqui. Sempre tentar comprar das Warehouse. Se bem que eu que vou comprar dele, da Warehouse. Internal Sale. Isso aqui é importante. Eu quero que você sempre esteja habilitado o Internal Sale. Vender como Internal Sale, como custo. Eu acho que não. Eu meio que quero que essa firma também ganhe dinheiro. Então, não por enquanto. Caramba, eu vou ter um problema aqui, né? Se ela começar a produzir os negócios, o cara não vai comprar de mim. Hum, um segundo, galera. Ok, galera. Eu vou ter que mudar isso aqui, ó. Better Supplies. Só das minhas empresas. E Better Products to Sell in Retail, só das minhas empresas. Eu não quero que ele olhe nas subsidiárias. Se ele for comprar nas subsidiárias, ele vai comprar tudo nas subsidiárias. E, em particular, eu quero comprar da minha subsidiária, certo? Eu quero comprar dela e revender pra esse cara. E esse cara vai vender no varejo. É isso que eu quero fazer. Porque eu vou fazer o relabeling dos produtos dessa mulher, certo? Perfeito, então. Então, o primeiro produto aqui. O primeiro, né? Vamos comprar. Cadê? Vamos comprar aqui um pouquinho de terreno que nós vamos precisar. Em particular, eu posso comprar esse terreno aqui do lado. Então, vamos aqui... Assim que eu achar. Cadê? What? Por que raio de motivo? Ah, tá aqui. Land Plot. Como você é, dois por dois. Se bem que tem que ser três por três, né? Que é o tamanho das fábricas. De fato, é. Então, faz fábrica. Aqui não tá. Um segundo. Deixa eu achar um terreno bom aqui, galera. Um segundo. Ok, galera? Vamos lá. Olha só. Eu vou comprar aqui um território pra eletroaca. Cliquei errado. Quero três por três. Pronto. Vamos comprar aqui alguns territórios. Eu gostei dessa área aqui, ó. Tem dois três por três e alguns. E um pouquinho aqui. Eu tenho dinheiro pra isso tudo? Eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho. Vou comprar todo esse território aqui. Não tem um grano suficiente? Oh, God. Oh, no. Ah, pra variar eu fiz errado, né? Pra variar. Não. Não. Não é isso que eu quero. Pronto. Agora sim. Três por três. Não, céu. Buy. Descaro. Pronto. Agora sim. Compro aqui. Compro aqui. Isso que é tudo da minha subsidiária. Certo? Além disso, galera, olha só. Essa fábrica aqui, eu quero trocar ela. Vamos transferir firma pra Eletro Aka, tá? Então, essa empresa aqui, essa fábrica não é minha mais, é da minha subsidiária. E tudo bem. Porque realmente a gente ia fazer isso. Isso aqui nós também vamos transmitir. Transfer form pra Eletro Aka. Eu não posso? Eu não posso. Oh, no. Sério? Sério? Provavelmente eu tenho que terminar o negócio pra transferir, galera. Provavelmente. Ah, ali eu estou vendendo. Ela não vai ter tanta grana assim. Ok. É, exatamente isso. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu colocar uma grana lá. Você, eu quero injetar capital. Toma... Oh, 9 milhões, hein? Pronto. Ok. Toma essa empresa aqui. Transferir pra Eletro Aka. Toma. É seu. Ah, e a mesma coisa aqui. Também quero transferir pra você, por favor. Eletro Aka. É seu. Perfeito. Ok. Quanto de grana você ficou? Quase nada. Deixa eu injetar mais um pouco de grana em você. Porque senão a coisa vai estar feia. Ah, toma aí. 3 milhões. Tá bom. 3 milhões tá bom, viu? 3 milhões tá bom. 3 milhões tá bom. Deixa eu ver como é que tá meu coupon rate agora. Meu coupon rate, se eu fosse colocar Nova Bounds, de 3.85%. Acho que é exatamente a que tava, né? 3.85%. Ok. Então não faz sentido eu comprar de volta. Então, perfeito. Essa empresa aqui, você tá sendo dela, né? Tem os dois RDs aqui também pra ela. E beleza. Eles que cuidem disso. Eu não tô nem aí. Ah, só que eu quero fazer uma outra... Deixa eu até olhar uma coisa aqui, galera. Só pra garantir, tá? Ah, eu consigo comprar, neste momento, ar-condicionado? Eu confesso que eu não tenho certeza. Então, vamos ver aqui. Ah, com... Não tem. Não tem ar-condicionado. Perfeito. Então, o que que eu quero fazer aqui? Eu vou fazer uma fábrica. Porque ela tá pesquisando até, inclusive, isso, né? Vamos fazer uma fábrica média aqui. Acho que não precisa mais do que média, por enquanto. Vou fazer uma fábrica média aqui. E nessa fábrica, nós vamos setar a produção de ar-condicionado. Exatamente. Exatamente isso aqui que eu quero. Então, seta aí a produção de ar-condicionado. Deixa ela lidar com o treinamento, hein? Deixa eu ir um pouquinho aqui também, galera. Um pouquinho aqui. Só pra gente começar a entender de onde tá vindo os produtos. Pronto, ok. E o que que acontece? Aqui em você mesmo, exatamente em você, onde eu estou comprando os cellphones. Isso aqui agora tá errado, né? A gente tem que mudar isso aqui. Eu preciso de relabeling aqui, galera. Esse input, na real, eu não preciso dele. Vou colocar non. E esse output, na real, precisa ser relabeling. E agora eu faço isso. E isso. E isso. E isso. Pronto. E assim o advertise vai pegar em todo mundo. Não precisa desse. Ok. Então, esse aqui, agora eu tenho que linkar. Eu quero comprar warehouse. Não das nossas warehouse. Todas as cidades. Vai, cadê? Cadê, cadê, cadê? Todos os produtos ou suppliers? Ainda não entendemos que é de você? Que é você que tá vendendo aqui? Você tá vendendo meio caro, tá? Só pra deixar claro. Mas tudo bem. No fundo, a grana vai pra gente. Minha coisa aqui tá quebrando. Eu acabei de gastar o dinheiro dela. Eu não tô conseguindo conversar também, galera. Vamos lá. Input. Vamos lá. Link. Não tá achando. Why? Você não tá com... Ah, não. Quero que você venda pro grupo. Pronto. Agora faz sentido. Link. What? Não. É porque tá warehouse only também. Isso aí explica. Isso aqui é mobile phone. Mobile phone. A gente vai comprar desse cara. E pronto. Deixa eu só olhar uma coisa. Clients. Ok. Ah... Ok. Vamos ver. Mobile phones. Clients. Tá correto. Mobile phones. Clients. Tá super correto. Por algum motivo, né? Por algum motivo, não é só o nosso varejo que tá comprando meus mobile phones. O que é bem estranho. Em teoria, o nosso varejo deveria comprar esses mobile phones aqui. Não a gente, tá? Tudo bem. Ah... Deixa eu pausar aqui um pouquinho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah... Vamos transferir uma grana pra você. Um milhão mesmo. Mais. Mais um milhão. Pronto. Toma quatro milhões aí. Por quê, galera? Eu quero vir aqui no mercado de bonds. No mercado de dívida. E comprar a dívida com esse cara aqui de novo. Então compra tudo aí, por favor. Toda a dívida restante. Que é quatro milhões ali que tem, né? Na verdade tem mais. Quanto? Quanto que tem? Tem sete milhões ainda. Tá bom. Então, pera aí. Toma aí os sete milhões pra você conseguir comprar o restante. Lá pra mim tá tranquilo. Eventualmente a gente vai fazer mais dívida, mas não por enquanto. Corporação. O AK Corp. Isso aqui tá correto. Compra tudo que falta aí. Cara, ainda falta. What? Quantos milhões de dívida eu coloquei que eu ainda não comprei? Sinceramente eu ainda não entendi. Mas tudo bem. Compra a dívida aí. Uma menos. Buy. Pronto. Você ficou ali com um milhão. E deixa eu ver quanto de bounds eu ainda estou. Essa tela aqui me mostra melhor, galera. Ali com certeza mostra, mas eu sou meio cego. Então é isso. Eu emiti aqui 50 milhões em dívida. Bom, isso explica então. 50 milhões em 10 anos, certo? Certo? Inclusive eu vou ter que pagar daqui a pouco. Oh God. Ups. Na verdade agora foram 20 milhões em dívida. Dessa última vez. Deixa eu até olhar aqui. Você das corporações. Ainda falta 24. Falta 2 milhões e 400 ali. Pra comprar tudo. 2 milhões e 400. Na real, eu vou comprar esses 2 milhões e 400 aí. Não, não vale a pena, né? Não vale. Pior que não vale a pena. Toma aí. Pronto. E deixa eu comprar com ela. Porque assim a minha... A minha própria seguradora vai ganhar a grana das minhas baldes, né? Tipo, isso na minha cabeça vai muito mais sentido. No fundo, no fundo aqui, galera. Acaba que eu não pago juros. Entendeu? No fundo, no fundo. Acaba que eu não pago juros quando eu faço isso. Então, compra aí e boa. Pronto. Toda a dívida tá na mão da minha seguradora. É isso. Aumentar a velocidade aqui um pouquinho. Deixar as coisas acontecerem. Ok? Vamos ver aqui. Venda interna. Habilita o grupo aqui, por favor. Isso é importante. E agora, galera. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Input. Nós vamos comprar aqui. Cadê? Air. Com. Cadê? Pronto. Compra aqui. A gente vai fazer o relabling. E a gente vai vender com a marca Waka. Certo? E esse negócio aqui, inclusive. A remarcação tá em 245. Deixa a galera achar os ars condicionados aqui. E a coisa vai ficar bonita. E além disso, ele tá fazendo o RD aqui. Então, pra mim, tá ótimo. Deixa eu... Oh, crap. Ele vendeu a maior parte do terreno, né? Infelizmente, a IA faz dessas. Infelizmente, a IA faz dessas. Mas talvez ele tenha vendido por um bom motivo. Não. Foi só pra ficar com a grana na mão mesmo. Ele não tá sentindo que tá fazendo muita grana. Empresas... Ah, ele abriu outra fábrica. Cadê a outra fábrica? Tem uma em funk e outra em funk também. Não. As duas fábricas são essa. Essa e essa. Tem alguma coisa errada. Você ajustou o preço disso aqui? Ajustou. Vendendo bem caro. 105 agora. E 199. Uau. Ah, cara insano. Isso aqui, nós já temos clientes. Já temos clientes. Galera aqui vendendo a gente. A remarcação deles tá em quantos por cento? Ah, 33% de remarcação. Bem insana. 40%. A gente pode fazer uma grana a mais aqui vendendo. Um pouquinho mais caro isso aqui. Vendendo um pouquinho mais caro. Vamos ver aqui. Remarcação 37 e tal. Ué, tá sossegado. Isso aqui, como é que tá? 3.29 e 47. Posso vender um pouquinho mais caro, inclusive. Daí esse cara aqui vai ficar negativo. Mas esse cara aqui ainda remarca muito bem. Ah, e você tá tranquilo. Perfeito. Ok. Ah, uma das coisas que eu deveria fazer seria injetar dinheiro no meu... Da minha varejista, pra que ela começasse a de fato fazer grana com eletrônicos, eletrodomésticos, coisas desse tipo, certo? Ah, supermercado eu acho que não vale a pena, mas talvez lojas de desconto ou... Electronic stores, que tem communication device, home appliance, que é a principal produto agora que a gente tá trabalhando, tá? Ah, de repente eu poderia forçar ele a abrir algumas lojas dessa. Não seria ruim, não. O problema é que é bem caro, né? É bem caro abrir uma loja dessa aqui. Mais ou menos... Mais de 10 milhões, na real. Bem mais. O traffic index dali é horrível. Aqui, ó. Uns 15 milhões pra abrir uma boa loja dessa. Exatamente. 15 milhões ali. Ok. Quanto de grana você tem? Na mão? 4 milhões, não tá ruim. Posso injetar uma grana lá, eventualmente? Não por enquanto. Como é que tá aqui? 4 milhões também, em grana. O que eu vou fazer aqui de novo é aqui nas Stock Exchange, vamos comprar ações da T-Cubb aqui com você, por favor. Ou eu poderia juntar uma grana pra eu comprar isso aqui, né? Eu poderia juntar uma grana pra eu comprar isso aqui. Não seria ruim. Bem que você comprando isso aqui significa prejuízo, significa possíveis problemas, na verdade. Então, o que eu poderia fazer é esperar você juntar uma grana, fazer dinheiro em caixa aqui mesmo, pegar essa grana de você e eu mesmo comprar a seguradora. Talvez essa seja uma melhor ação do que qualquer outra coisa. Você tá em 2,5% e esses caras aqui em 3,25% ou quer. O que a galera acha que eu vou quebrar, né? Faz sentido. Beleza, lucros absurdos, 20 milhões ali por mês, é bastante coisa. Aumentar um pouquinho a velocidade aqui, deixa a coisa aí, porque querendo ou não, a gente precisa fazer grana aqui, galera. Controla metade do mercado. Pera. Lota. Tem alguém aqui também fazendo ar-condicionado? Não. O único cliente sou eu, né? Ok, isso tá correto. E daí, aqui eu revendo pra todo mundo. Mas cadê? Cara, cadê minha varejista? Por que ela não tá comprando de mim? Eu fiz alguma bobagem na configuração dela? Ei, varejista, menina de polas. Ela só pode comprar da própria empresa. Isso explica. Agora se eu colocar aqui, ela vai comprar direto da minha subsidiária. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. Ah, mas eu tô falando pela comprada da Warehouse. Ok, na verdade, beleza. Vamos ver. Na verdade, o fato dela ter que comprar direto da Warehouse vai fazer toda a diferença aqui. Ela é obrigada a comprar da Warehouse, então ela não vai comprar de cá, certo? Yep. Vamos ver agora, galera. Clientes. Não, minha varejista ainda não tá afim. Cadê? Não, ela realmente não tá afim. Mas agora eu marquei, certo? Só pra ter certeza? Sim. Sim. Ou da própria ou do grupo. Isso aqui tá correto. E comprar das Warehouse. Ok. Eventualmente ele vai redescobrir os produtos, né? Talvez agora ele esteja sem espaço mesmo. Porque ele realmente não tá aparecendo como cliente aqui, galera. Estranho, né? Interessante, na real. Beleza. Mas isso aí funciona, tá? Então eu vou ter um Warehouse aqui. Deixa eu até ver. Ah, ele não tá comprando mais de mim. Ah, aqui ele está. As mochilas aqui ele está comprando. Agora, as printers, por exemplo, não. Talvez ele já se encheu de printers. Opa. Vamos pausar aqui que alguma coisa aconteceu. Ah, aqui que eu estou sem supply. Chair. Ok. As cadeiras aqui já eram. Então vamos comprar outra coisa. Ainda tem alguma coisa no estoque, né? Ainda tem o Chair no estoque. Tá tranquilo. Ah, hair color tá vindo. Ah, tem uma demanda interessante, né? E o Fright Coast dele seria bem pequeno. Vamos comprar isso aqui. Ah, vamos comprar isso aí. Isso aí tá tranquilo. Enquanto a gente remarca o restante aqui. Tá bom? Ah, então tem lá as cadeirinhas. Cadeirinhas. Que tá bem barato, diga-se de passagem. Uau. Realmente tava vendendo bem barato. Olha o retail dela. Remarcação alta. Deixa eu aumentar aqui o preço. E vai dar pra gente fazer uma grana a mais aqui. Tá? Vai dar pra gente fazer uma grana a mais. A mais que o brand disso aqui tá altíssimo. Então tá tranquilo. Ah, outra coisa que eu quero olhar. Vamos aqui no Wakatube. Nós estamos na dianteira da tecnologia. Isso é bom. O marketing tá beleza. A gente não precisa fazer tanto marketing assim. Eu acho. O nosso Advertise tá em quatro. Nós temos grande parcerado do Market Share aqui. Ah, galera. Não tem muito o que inventar aqui não, né? E o Akaflix, como é que tá? Não estou top tech no Akaflix. O que é interessante. Ah, estamos fazendo grana com subscrições. Tô fazendo... Tô... Por quê? Por que em Lumsgrove eu tô investindo tanto dinheiro assim? Isso aqui é um erro, né? Eu acho que deve ser. Vou colocar aqui... Vou colocar 60. Eu acho que isso tá ok. Mas... O que é pra enfiar dinheiro é aqui. Não nos outros lugares. Então não faz sentido. Ah, o Revolute tá com... Correto. E o modelo de operação, criando mais conteúdo e tudo mais, também tá correto. Isso aqui tá tranquilo. Pronto. Deixa as coisas irem aí. Vamos fazer um caixa aqui, ó. Nós começamos a gerar caixa, tá vendo? É isso aqui que eu quero. Legal. Vou esperar mais um pouquinho aqui. Ver se tá tudo correto. Alguém pesquisou alguma coisa. Será que foi eu? Foi eu que pesquisei o vídeo streaming aqui, etc. Tranquilo. Lumsgrove mesmo. Vocês estão de boa. Vocês estão de boa. É só eu que estou comprando. Legal. Exatamente isso que eu preciso. Aqui eu faço relabeling. E aqui eu revendo. E a nossa revendedora, ela realmente não tá afim. Falou, não. Pensando bem. Não é comigo, não. Tô de boa. Deixa eu ver se ela tá lucrando, né. Isso é importante. Ela tá lucrando. Cinco milhões. Cinco milhões por ano. Um belo lucro, diga-se de passagem. Esse cara aqui perdendo dinheiro não tem problema. Eventualmente eu vou injetar dinheiro nele. Até porque ele tá ali como meu principal... Manufaturador, eu diria, né. E tudo que eu quero dele é exatamente isso. Que ele manufature ali pra gente. Pra mim tá tranquilo. Vou juntar uma grana aqui, galera. E com essa grana, eu vou injetar ela no varejo. Nós vamos colocar um ponto especializado na venda de eletrônicos, eletrodomésticos e tudo mais. Pra que ele comece a fazer grana. Eu não sei em qual cidade exatamente nós vamos fazer isso. Vamos tentar colocar na melhor cidade possível. O que que a gente não tem mais? Gold Ring. Gold Ring é ruim. Não tem mais. Mas tudo bem. Deixa eu ver o que que nós vamos vender aqui então. Já que não dá pra vender Gold Ring. Poderia vender garrafa de leite. Poderia vender garrafa de leite. Cigarros, talvez. Tem alguns produtos aqui que tá interessante vender. Corn Flakes. Corn Flakes sempre é uma boa. Não deixa os Corn Flakes. Eu ainda estou vendendo cadeira. Tem bastante cadeira aqui no estoque. Tá tranquilo. As Printers. Como é que estão? Os caras estão remarcando os 55%. Uau. Vamos ganhar mais grana em cima dele, né. Pronto. Agora as TVs eu acho que não tá indo bem. Bom, a Aqua Varejo está vendendo e vendendo bem. Ah, as TVs, na verdade, só estou tentando eliminar do estoque, né. É verdade. Porque isso aqui já era pra ser o Washington Machines há algum tempo. Isso aqui já era pra ser o Washington Machines há algum tempo. Tranquilo. Ok. Definitivamente a gente deveria estar vendendo o Washington Machines. Mas ok, galera. A gente tá em dezembro. Deixa eu virar o ano aqui rapidinho. E no dia primeiro nós vamos tomar mais algumas decisões. Com certeza não abrir outra subsidiária. Isso não é o que eu quero fazer. Comprar a outra seguradora seria maravilhoso. Eventualmente seria maravilhoso. A gente tá com bastante market share aqui. Brigando bastante, tá vendo? Esse 50% dá uma quebrada na Infinity Play. Que inclusive abriu um outro office. Então talvez a gente tenha que abrir mais alguns offices, hein. Se eu abrir mais três offices, a Infinity Play vai acabar quebrando. Com certeza. Daí eu vou estar mais disponível do que ela em todos os lugares. Ou pelo menos igualmente disponível em todos os lugares. É, a gente já tá ganhando market share ali. Já tá... É, inclusive eu acho que nós vamos precisar de mais offices mesmo. Olha só. A galera já tá esperando bastante. Isso aqui dá uma atrasada no nosso... No nosso crescimento aqui. Mas com certeza a nossa seguradora tá gerando grana. Tá bom? Galera, eu vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Um episódio bem bacana, né. Várias subsidiárias aqui. Muita coisa acontecendo na tela. Muita coisa acontecendo por debaixo dos panos. Eu ainda, tá? Eu ainda. Fica aqui o segredo. Pra quem acompanhou o episódio até agora. Eu ainda desejo abrir um banco. Porque não tem banco, galera. Não tem banco. O fato de não ter banco aqui... Isso aqui é uma oportunidade gigantesca. Banco dá muito dinheiro, tá? No início não. No início dá muito prejuízo. Mas depois dá muito dinheiro. Então banco e seguradora é tipo insano. E eu tenho que aproveitar o fato de que as ações dessa empresa tá tão baixa, tá? Eu tenho que começar a comprar isso aqui. Começar a comprar. 100% em 5% aqui. Dando uns hitzinhos com a minha corporação mesmo pra não ter problema. E vai ser isso. Então no próximo episódio iremos abrir mais uma nova loja de varejo. Loja de leitocônicos e tudo mais. E iremos também começar a comprar ações da Infinite Play. Eventualmente eu vou abrir um banco. Não vai ser agora. Eu tenho outros pensamentos aqui. Mas é isso aí. Aquele abraço do ar. Até mais. Tchau, tchau.